Numa proposta de resocialização, o Conjunto Penal de Vitória da Conquista oferece para os internos diversas oficinas, que além de contribuir para a formação profissional, ajuda na redução da pena. O benefício maior, sem dúvida, é a remissão da pena, onde a cada três dias de trabalho eles conseguem diminuir um dia da sua pena. E também o benefício de ocupar a mente deles nesse momento aqui de reclusão, uma vez que a principal função da pena é devolver esse indivíduo à sociedade um pouco melhor do que ele chegou aqui no presídio. Pela segunda vez, foi realizada a exposição Transformando com Artes, que demonstrou através das telas o talento de dois artistas que cresce a cada dia. Um dos benefícios terapêuticos que a arte traz para o indivíduo, eu tive o desejo de desenvolver alguma coisa com os reeducandos que resgatasse a autoestima deles e, principalmente, que trabalhasse o processo de resocialização. Mais de 50 quadros foram expostos no shopping da cidade. Os artistas expressaram, através das pinturas, as suas vivências e cena do cotidiano. Ressocializar esses internos, reintegrando eles um dia novamente à sociedade como cidadãos de bem, através da arte. E aqui mostra um pouco do que o conjunto penal tem a oferecer nesse setor de ressocialização. Com o tema A Arte Pode Traçar Novos Destinos, internos do conjunto penal de Vitória da Conquista puderam demonstrar todo o seu talento e sua arte através da exposição de dezenas de telas nos mais variados temas, com destaque para elementos da natureza. Presente desde a primeira edição, o artista Samuel passou para o seu colega a sua experiência e talento com os pincéis, que despertou mais um novo artista. Então tudo para mim é arte, um pedaço de madeira, né? Então a gente sempre se expressa, a vida da gente, em um pedaço de papel, em uma pintura. Os artistas destacaram nas suas telas, desde em homenagem à personalidade da cidade, como a professora Eleusa Câmara, até imagens que remetem à natureza como os pássaros. As aves me chamam bastante a atenção, principalmente aqueles que estão em extensões, que são das formas brasileiras, e alguns outros mais, são os que eu mais gosto de pintar. E esse tipo de paisagem, assim, como essa tela aqui agora que eu estou pintando, é as mais que eu gosto de pintar, ou algo que eu vejo. E para mim foi mais gratificante ver o trabalho dele ser bem visto do que até o próprio meu, porque eu já me sinto realizado só por tornar a vida de outra pessoa já melhor, entendeu? Legenda Adriana Zanotto